Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver gente se essa pessoa está pensando em você? Mentaliza a pessoa que você gosta, vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você gente, mentaliza aí. Olha, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, e para você que não pode pagar uma consulta, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas, tá? Por um valor simbólico, via gravação de áudio de WhatsApp, tá gente? Sem necessidade de marcar uma consulta completa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, marquem os seus amigos, e venham fazer parte da nossa família. Aqui está o recadinho do coração também agora, mais uma novidade, tá? Vou tirar 3 recadinhos do coração aqui, que está embaralhado, vamos lá? Recadinho para o número 1, recadinho para o número 2, e recadinho para o número 3, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente, sempre fazendo o melhor para você. Bom, as 3 opções estão feitas. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar aí, e vamos dar início à nossa tiragem, para não ficar muito comprida. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o recadinho está aqui. Vamos dizer se essa pessoa pensou em você. Mentaliza, gente, a pessoa que você gosta aí. Traz a energia dela para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa pensou em você. Gente, pensou bastante. Se essa pessoa pensa em você com muito amor, ela pensa numa reconciliação. Muitos aqui que escolheram essa opção, estão separados, tá, gente? E essa pessoa deseja ter uma harmonia entre vocês. Ela deseja consertar as coisas, porque ela sabe que te ama. Tem muitos sentimentos por você aqui, tá? E sem você, essa pessoa fica realmente muito mal, sem direção. Essa pessoa tem medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Eu vejo ela querendo voltar para o seu caminho, voltar para a sua vida. Ela está em sacrifício longe de você, tá? Aqui houve rompimento mesmo entre vocês, para a maioria das pessoas. Essa pessoa se encontra com o coração apertado e com muito medo. E ela está com muito bloqueio, tá, gente? Está sentindo muito triste e está sem saída. Sentimento dela de quem está sem saída. Ela sabe que precisa tomar uma decisão. Ela gostaria de ir até você para conversar com você, tá? Esse é o maior desejo dela. E só que essa pessoa, ela está muito arrependida por alguma coisa que ela deve ter feito com você. E com isso, ela está chorando pelo leite derramado, tá? Vejo aqui que realmente houve um término aí, houve uma finalização. Porém, essa pessoa, ela deseja, sim, renovar as coisas. Ela deseja ter um novo ciclo com você. Vejo que ela quer uma renovação para poder seguir adiante com você. E ela acredita que ela possa conseguir isso com você porque sabe que existe amor. Essa pessoa resolveu te valorizar, gente. Vejo que ela vai agir sem pensar. Ela vai ser um pouco imatura. Mas o que ela mais deseja é se aventurar na sua direção novamente. Ela vai criar uma nova oportunidade com você. Vamos ver qual vai ser aqui o recadinho do coração para quem escolheu a opção número 1. Hoje, o que ela gostaria de te falar? Você está no caminho certo. Não, desculpa. Você está no caminho cheio de espinho. Mude a rota. Ou seja, o que ela quer dizer aqui? No momento, sem você, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, como eu acabei de falar. O caminho está cheio de espinho. Ela está muito arrependida de ter acontecido esse afastamento. Vocês aqui estão separados e essa pessoa não sabe como agir. E o desejo dela é voltar para a sua vida, tá, gente? Se a pessoa está arrependida, se ela te fez algum tipo de mal, se ela largou você, ela está muito arrependida, tá, pessoal? Fica a dica aí. Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarração amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas para quem não pode pagar uma consulta completa. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Não necessita marcar uma consulta para fazer esse tipo de atendimento, tá bom? Opção 2, a pedrinha azul. O conselho está aqui. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Para você que optou pelo montinho número 2, se essa pessoa pensou em você hoje, sim, gente. Se a pessoa pensa demais em você. Ela pensa que ela precisa mudar essa situação, porque ela se encontra arrependida também. Vejo aqui que essa pessoa tem medo de te perder. Ela tem dúvidas do que ela fez, entendeu? E ela está realmente muito triste com essa situação. A energia dessa pessoa, ela realmente é uma pessoa que agora, ela quer renovar as coisas, tá? Ela precisa de um equilíbrio, entendeu? Vai levar um tempinho para ela se recuperar dessa situação aí que houve entre vocês. Aqui também tem afastamento, tem desapontamento. Se a pessoa longe de você, ela fica em conflitos, ela fica em barreiras, tá, gente? Fica totalmente desfocada. E ela deseja, sim, um novo ciclo, uma nova oportunidade na sua vida. Na verdade, gente, é aquele negócio, né? Depois que perde, já viu. Ela quer trazer uma mudança para vocês. Ela quer evoluir. Veja uma renovação de um ciclo entre vocês. Aqui, para muitos, se trata de um relacionamento kármico. Tem duas cartas que retratam muito isso. Se a pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, ela pensou em você hoje, vibrando no desejo e na paixão. Essa pessoa, ela tem desejo e quer ter sucesso com você, quer ter vitórias, quer ter triunfo. Essa pessoa está à espera de você, gente. Está à espera do amor. Vejo eu aqui que essa pessoa está estudando a oportunidade desse relacionamento voltar. Ela está com muita esperança e ela vai se dedicar bastante para poder tentar resolver essa situação entre vocês, tá bom? Qual é o conselho da espiritualidade para vocês? Fim de casamento. Então, essa pessoa está vibrando o fim, gente. O fim está deixando essa pessoa muito mal. Longe de você, essa pessoa está muito mal. Aqui é o fim de casamento, fim de relação. Esse término está mexendo muito com a cabeça dessa pessoa. E hoje, o que ela mais deseja é retornar para o seu caminho, para a sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarração amorosa, tá bom? Opção 3, a pedrinha branca. Vamos ver, pessoal? O conselinho está aqui. Lembrando a vocês, eu criei uma modalidade, uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta via gravação de áudio de WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Marcar horário. Bom, a opção número 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente, essa pessoa, você representa um sonho para a vida dessa pessoa. Ela deseja ter uma satisfação amorosa com você. Tem muito desejo aqui, ela pensa em você, pensa com tesão, pensa com bastante tesão, para falar a verdade, tá, gente? E essa pessoa quer se comunicar com você, quer renovar as coisas, quer fazer uma viagem, vocês dois bem juntinhos, tá? E o pensamento dela está em você, tá? Ela sabe que você está no caminho dela. E ela deseja um compromisso mais sério com você. Existe amor aqui, tá, gente?